E se a reforma tributária é um crescimento da economia brasileira, o mercado de carbono também deve gerar recursos para o Brasil. O debate foi na sede da Confederação Nacional da Indústria, a CNI. Combater as mudanças climáticas e ao mesmo tempo gerar desenvolvimento. Essas são as bases do projeto de lei que o Executivo está elaborando para regulamentar o mercado de carbono. A Confederação Nacional da Indústria, parte interessada no tema, realizou um debate em Brasília sobre o uso do mecanismo que atribui valor às emissões de gases do efeito estufa. Se for bem planejado e conduzido de maneira adequada, esse instrumento poderá estimular o desenvolvimento tecnológico e a geração de riquezas no Brasil. Segundo o governo, o mercado regulado de carbono tem potencial para movimentar até 120 bilhões de dólares. Fazendo com que a economia brasileira cresça cerca de 5%. E a grande vantagem do Brasil é possuir a maior floresta tropical do mundo e ser referência mundial na produção de energia limpa. O embaixador da União Europeia no Brasil reconhece as vantagens do país por ter 48% de fontes renováveis na matriz energética, três vezes a média mundial. Para ele, o setor privado brasileiro detém a chave para uma transição verde bem-sucedida. Vocês estão melhor colocados para procurar um preço de carbono doméstico que garanta condições de concorrência equitativa para todos. O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, que também comanda o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, lembrou que o governo está concluindo o projeto sobre o mercado regulado de carbono e avalia a melhor maneira de encaminhá-lo para o Congresso Nacional. Pode aumentar o PIB quase 5%. De um lado, induz empresas à descarbonização, à transição energética, a evitar a emissão, ajudar a combater a mudança climática e, de outro, atrai investimento.